Acorda, preguiçoso! Tá legal. Quem foi o engraçadinho? Oh, meu Deus! Mas que coisa! Quem é esse jovem maravilhosamente lindo? É só o Lula Molusco. É um zeningue. Vamos, rotina! Lula Molusco. Já não nos filhos em alguma fila de banco. Eu acho que alguém tem uma admiradora não tão secreta. Tudo bem, senhora. Eu não costumo dizer isso, mas sai do meu nariz. É melhor você corresponder. Oh, tá demitido. Então, Vovó Plankton, por onde você andou esse tempo todo? Me chame de Lily. Já chega, Vovó. Agora a senhora está me envergonhando. Pra cozinha, Lula Molusco. Experimente nosso hambúrguer Plankton. Vovó acabou de sair da grelha. Preciso pôr os meus dentes antes. Nossa, derrubei minha dentadura. Ah, tudo bem. Eu acho que o Lula Molusco vai ter que mastigar pra mim. Ah, claro. É um mastigadinho. Ah, isso mesmo. Eu gosto bem mastigadinho. Já chega a minha vez. Delicioso. Oh, Sheldon, você se superou. Você é um chefe exemplar de verdade. Obrigada, Sheldon. Você realmente tornou meu aniversário uma data especial este ano. Tá legal, Vovó? Pegou sua bolsa agora pra sair? Então já era. Oh, só mais uma coisinha. Meu último desejo de aniversário. É uma foto minha posando com a fórmula secreta de hambúrguer de cílios. Vovó? Tchimilhéjú. Tchimilhéjú. Tudo bem. Vale tudo pra tirar essa mala velha daqui. Tchimilhéjú. 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 Finalmente, agora a fórmula secreta é minha. Eu sabia que sua sinceridade era falsa, senhor. Eu não sabia que ela ia fazer isso, Eugene. Eu juro. Mas eu adorei. Agora a gente pode terminar o mundo em família, não é, Vovó? Desculpa, Sheldon, mas eu não vou dividir a fórmula com você. Ah, mas Vovó! Adiós, meu amor. Por quê? Por quê eu menti? Por quê? Por quê eu fingi? Por quê? Por quê eu dei a fórmula velha? Por quê? Por quê a gente não estaria perto na terça-feira, Vovó? O que a gente fez? Eu fico com isso. Muito obrigado, ameixa velha. Sente salva! Feliz aniversário, Vovó!